Sanção pela presidência da república da lei que autoriza a fabricação e comercialização da fosfetanolamina é comemorada pelos portadores de câncer. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre como a chamada pílula do câncer vai chegar ao mercado. Hoje a Fabrícia Arteaga, uma das coordenadoras do movimento para a liberação da fosfetanolamina sintética aqui em Goiás, era só alegria. É que foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff e publicado no diário oficial a lei aprovada no congresso que permite a produção, a distribuição e o uso do remédio conhecido como pílula do câncer. A medida autoriza pessoas doentes a usar a substância por livre escolha, desde que apresentem laudo médico com a comprovação do diagnóstico e assinem termo de consentimento e responsabilidade. Foi uma alegria muito grande, nós conseguimos isso através de muita luta. Como foi sancionado agora, ainda não se sabe se o medicamento será vendido ou gratuito. A única certeza que se tem é que a USP não vai mais fabricar a substância que ficará a cargo de um outro laboratório. A nova lei também autoriza a produção, importação, distribuição, prescrição e uso da fosfetanolamina. Ainda que a substância não tenha registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Conselho Regional de Medicina de Goiás recebe a notícia com receio. Nós não temos um remédio, nós temos uma substância. Essa substância parece, há indícios de que pode atuar no câncer, mas ela ainda não cumpriu as etapas de pesquisa clínica suficientes para ser liberada pela Anvisa e ser assumida pela classe médica como um recurso terapêutico viável.